Vamos testar aqui a força da nossa fornalha, cara Vamos colocar aqui, essa daqui é a Hellfurnace Ó, coloca ali o... o... o carvão Voltei já Isso, valeu E o ouro, vamos colocar o ouro aqui em cima Não, ouro, coloca aqui Caraca, mano, olha isso A fábrica de ouro, galera Meu Deus Foi... ficou pronto em quê? Em 10 segundos? Coloca esse Black Iron, vai, tá vendo? Tô bem, vai, coloca Olha... não, galera Que isso, mano, é um absurdo É tipo uma fábrica de minérios agora, mano